Ser dono do próprio negócio é algo desafiador e é preciso receber apoio tanto no início dessa jornada ou ao longo de todo esse processo para ficar mais perto dos empreendedores que o SEBRAE está abrindo novas unidades aqui na região. Sobre esse assunto que eu converso com o Luiz Prado, que é analista de negócios do SEBRAE. Luiz, quais unidades da região vão ser abertas ao longo de 2022? É bacana, é uma grande oportunidade para a nossa região, o Vale Histórico, a região da Fé e a Mantiqueira Paulista. Atualmente o SEBRAE São Paulo, aqui na nossa regional, possui 10 pontos, 10 canais de atendimento físico e a nossa pretensão, previsibilidade de inauguração de mais 10 polos, 10 pontos de atendimento nas cidades aqui da região. Então a gente tem como previsão até o final de 2022, está inaugurando essas unidades, até o meio do ano, até junho, na cidade de Silveiras, em Piquete e outros municípios aqui no entorno. E o quanto isso é positivo aqui para a nossa região, com essa expansão, todos os municípios do Vale vão ter cobertura do SEBRAE, quando isso pode contribuir tanto para a economia quanto para esses novos negócios? Perfeito. As unidades do SEBRAE aqui são parcerias do SEBRAE São Paulo com os municípios, com as prefeituras desses municípios e com outras empresas também, sem fins lucrativos, voltadas para o empreendedorismo como um todo. Então é de grande oportunidade, desde o empreendedor, aquele que quer começar o seu negócio, aquele que ainda não tem um negócio formal. Então as unidades são pontos, canais de atendimento nesse sentido e também até para ajudá-los nessa jornada depois de começar o empreendimento, para que alcance melhores resultados, melhore a sua competitividade como um todo. E isso acaba contribuindo também para a economia local dos municípios, gerando oportunidade de renda e de emprego para a região como um todo. E que tipo de suporte vocês oferecem? Além dessa consultoria mais específica, mais própria, o que o empreendedor pode obter? Pode obter formação, outras áreas, o que ele consegue ajustar com o SEBRAE? Nesses canais de atendimento físico, que são os pontos do SEBRAE aqui, o empreendedor começa desde a abertura do seu negócio, fazendo a abertura da sua empresa, orientações como um todo sobre a formalização desse processo, as consultorias individuais e coletivas também de todas as áreas, marketing, finanças, gestão do próprio negócio, e também o apoio contínuo nessa jornada que ele vai ter ao longo da capacitação. Em relação às unidades que já têm unidade do SEBRAE, como que é feito esse atendimento? Precisa agendar? É só chegar e aguardar um pouquinho? Como que funciona? As unidades atendem presencialmente, não precisa de um agendamento prévio, só comparecer a unidade, cada unidade geralmente com o seu horário de atendimento. Então, a gente tem o sebraesãopaulo.com.br, onde é um canal de atendimento onde a gente pode consultar, e também o telefone da Regional de Guaratinguetá, que é o 12-312-89600, para obter mais informações e se dirigir até o posto. É importante reforçar também que o site é um canal contínuo para tirar dúvida do empreendedor, né? Correto. O site a gente tem lá as informações gerais, informações de curso, como agendar e se dirigir até um canal de atendimento do SEBRAE São Paulo. Muito obrigada, Luiz, pela entrevista. Então, uma boa notícia para os empreendedores aqui da região, que vão contar com mais ainda suporte do SEBRAE aqui no Vale do Paraíba. A gente volta agora nos estúdios. Segue com você, João.